Escolaridade é uma coisa, educação é outra. Quando a escolaridade e a educação se encontram, é uma maravilha. É uma maravilha, é o melhor dos mundos. Mas o fenômeno educativo não está dentro da escola. O fenômeno educativo pode até estar dentro da escola. Mas o fenômeno educativo está na esquina. O fenômeno educativo está no terreiro. O fenômeno educativo está no botequim. O fenômeno educativo está na turma de bate-bola, de clóvis. Está dentro de uma escola de samba. O fenômeno educativo está na praça em que a criança brinca. O fenômeno educativo pode estar na igreja. Então, a rua é um espaço de educação também. E o meu trabalho é profundamente marcado por isso. Eu costumo dizer que se tem um tema que eu estudo no meio dessa profusão toda, a grande temática é a rua.